Brunoso, nós estamos na Ceilândia, na frente da DEAN 2, para falar de um caso chocante acontecido no PSU. Uma esteticista de 21 anos sofreu uma tentativa de estupro quando saía às 7 horas da manhã para trabalhar. O indivíduo foi contido e preso e, para piorar essa situação, Brunoso, a vítima foi atacada nas redes sociais, acusada de racismo por pessoas que conhecem esse elemento. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Brunoso, o caso aconteceu por volta das 7 horas da manhã. A vítima, esteticista de 21 anos, estava indo para o trabalho quando percebeu um indivíduo que fingia estar falando ao telefone em uma esquina. Ela acelerou um pouco o passo, porque, segundo ela, já tem medo de sofrer qualquer tipo de crime indo para o trabalho ou retornando para casa. Nesse trajeto, ela percebeu que estava sendo acompanhada pelo indivíduo. Ela viu uma mulher e tentou acelerar o passo para se aproximar dela, para ter ali uma sensação de segurança. Ao passar entre dois comércios e um bequim, a mulher acabou virando e ela saiu do raio de visão dessa mulher. Foi no momento em que ela foi agarrada por trás pelo indivíduo. Quando eu entrei entre dois comércios, a moça saiu do campo de visão dele, eu fiquei sozinha nesse bequinho com ele e ele correu atrás de mim e tampou minha boca. Tampou minha boca, mandando eu calar a boca e já passando a mão no meu corpo. A vítima, num momento de desespero, conseguiu tirar a mão que estava na boca e começou a gritar, pedir socorro. Uma mão tampando a minha boca e a outra tentando abrir minha calça, passando a mão no meu corpo. E foi quando eu consegui tirar a mão dele e consegui gritar. Só que quando eu consegui gritar, ele me jogou no chão e tampou minha boca de novo, mandando eu calar a boca. Só que eu não sei como é que eu fiz, foi Deus mesmo que livrou e eu consegui sair gritando, correndo para a parada, onde tinha mais gente. Quando eu cheguei na parada, tinha várias pessoas lá, tinha uns três, quatro garis que eles conseguiram correr atrás dele. Nesse momento, umas pessoas me ajudaram a me acalmar um pouco, eu liguei para os meus pais, liguei para a polícia. Quando eu fui ver, todo mundo já tinha conseguido pegar ele. Depois que pegou ele, a polícia chegou, a gente foi encaminhado para a polícia, para a delegacia da mulher e foi feita a ocorrência lá. Logo depois da população conter o elemento, os policiais militares foram até o local e o indivíduo estava embriagado e deu um trabalho danado para ser contido pela polícia para ser encaminhado aqui para a delegacia. Ele, inclusive, precisou ser algemado, não queria entrar no cubículo da viatura. Os policiais tiveram que utilizar a força para encaminhar ele à delegacia. Um fato que chamou a atenção é que a todo momento o indivíduo dizia que era réu primário, não ia dar nada para ele, que ele sairia na audiência de custódia. A vítima ainda foi acusada nas redes sociais de estar cometendo racismo, porque segundo os defensores desse monstro, desse elemento, ela estaria tentando tirar vantagens. Estão me acusando de racismo, porque ele é conhecido, ele é atleta, ele é um pouquinho famoso, assim, por ele ser atleta, então estão falando que eu estou mentindo, eu com todas as marcas. Bruno, ao chegar aqui na DEAN 2, a situação mudou um pouco de figura. Isso porque uma outra vítima, uma jovem de 16 anos de idade, tomou coragem ao ver o indivíduo sendo preso e veio aqui também denunciar que foi vítima de estupro consumado, cometido por esse elemento, há cerca de uns três meses. Além disso, conversando aqui com o advogado da vítima, eles acabaram sabendo que esse elemento morava em Águas Lindas, ele teve que sair de lá por estar sendo ameaçado, provavelmente por cometer o mesmo tipo de crime. Saiu também da Samambaia e estava morando no Pessu, onde já tinha duas vítimas, pelo menos identificadas até o momento, de estupro e tentativa de estupro praticados por esse indivíduo. Para mim, estava tudo bem e o crime ocorreu por volta de seis horas da manhã, ela disse que já estava amanhecendo, né? O que aconteceu? Ele esperou a esposa dele dormir para cometer o crime, né? Ele levou ela para o banheiro e aconteceu o que tinha que acontecer, né? Foi isso. E aí, o que acontece? Várias pessoas viram ele por diversas vezes, chamando ela. Sabe, ele estava assim, com ciúme doentio, possessivo, chamando ela. Vem aqui agora, Giovana, sai daí! Já vieram umas cinco meninas, eu sou a quinta vítima no caso, já vieram umas quatro meninas. Inclusive, ele abusou tem mais ou menos três meses de uma menina de 16 anos, que ele está com esse processo correndo. Eu não fui a primeira e eu espero que eu tenha sido a última. É um trauma muito grande, nunca imaginei que eu ia passar por isso. Infelizmente, estamos muito vulneráveis a isso. Machuca, porque me sinto muito violada. Eu sei que eu não tenho culpa disso, porém, tem várias pessoas que acabam culpando, né? A gente fica com aquilo na cabeça. Pô, mas o que eu fiz? Minha cabeça está a mil. Não sei se eu vou conseguir dormir. Estou com muita dor no corpo devido aos machucados. Estou com muita dor de cabeça, estou traumatizada. Def alerta. Jornalismo, que sempre é maceta.